Oi, gente! Parece que meu filho tá espionando alguma coisa ali fora! Ah! Papai! Sério? Ele descobriu... A nova vizinha! A nova vizinha da vizinhança? Filho, você tá vendo? Gente, parece que tem uma garotinha ali do outro lado da rua! E o meu filho, pelo visto, tá apaixonado por ela! Deixa eu espionar aí! Eu tenho vergonha de chegarem garotos! Lindão, Lindão! Ai, que vergonha, que vergonha, que vergonha, que vergonha! Ai, garotinha! Olá, eu sou a nova vizinha! Achei! Achei! Ai, por um acaso você gosta de frutas? Eu amo ser saudade! Eu gosto de banana, maçã, laranja e morango! Mas eu tô vendo você aceitar qual é a minha preferida! Hum, abacaxi! Ah, abacaxi! Ele tem muito benefício! Benefício para a saúde! Gente, parece que meu filho tá mandando muito bem com aquela menina que ele tá apaixonado! Peraí, ele não pode me ver! Calma aí! Deixa eu ficar escondido aqui! Oi, você por que entrou na minha casa? Uau, que carona! Eu sei que ele tem muito dinheiro! Eu tenho muito dinheiro! Meu Deus! Ela é uma pequena interesseirazinha! Ah, não pode ser! O meu filho não pode cair nas armadilhas da vida! Calma, deixa eu subir aqui e ficar escondido bem aqui no sofá! Esse fogão! Ele é muito caro! O meu pai comprou ele lá na França! Uau, e olha só nessa geladeira! Ela é mais caro do que a minha casa! Ah, você mora na rua? Não, mas a minha geladeira, ela só tem uma porta! Ah, a minha tem duas! E se você abrir a porta de baixo, você pode congelar um porco inteiro! E ela sai água ainda! Sai! Sai, sai! Uau, que legal! Eu adorei! Cadê, assisti TV agora? Crianças! Olha só, crianças! Ai, papai! Crianças! Eu atendi que você tava aí! Não, eu já assisti aqui! Atiu! 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 Meu Deus, você sabe pintar? Eu sei pintar! Vou pintar uma coisa aqui, quer ver? O que você vai pintar aí, filho? Aqui? Gente, eu não sei se meu filho sabe pintar alguma coisa! Eu só sei que ele tá mandando muito bem com essa garotinha que ele tá apaixonado! E ela tá aqui na minha frente! Olha! Que coisa legal! Que legal! Eu adoro fazer um saracalhão! Opa! Mas ela é meio interesseira! Ai, que droga! Olha só, já vai deixando o seu joinha se você tá achando que o meu filho tá mandando bem com essa menina que ele tá apaixonado! E ela tá aqui comigo direto! Não para de... Oi, tio! Oi! Oi, tio! Ah, não tem problema de dizer! Você é rico? Claro que eu sou rico! Olha só, tem uma raposa enrolada no meu pescoço e uma bolsa da Gucci! É, ele adora todas as caras, mas eu não gosto tanto! Eu não gosto de pessoas interesseiras! Você não é interesseira, né? Não, não, não! Eu só obreciei muito dinheiro! Como que é seu nome? Meu nome é Gi! Você conhece ela, papai? A mamãe dela? Eu conheço a mãe dela! A minha mãe? Sim! É a Arranquinha! Achei que era a Ronilda, a vizinha! É, eu gosto de ser chamada de Alessina porque ela faz muitas coisas erradas! É! Ai, 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 ai! Peraí, ela vai lá pra fora, mas antes eu quero te mostrar uma coisa! Ah, lá pra fora! Peraí! O quê? É um gato de dinheiro! É um gato de dinheiro! Rebeta! Alegria! Alegria! Yeah! Olha, eu vou deixar mais pra você que você parece ser rico! Olha aqui, vem conversar aqui fora, vem! Meu Deus! Parece que eles voltaram aqui pra fora, mas eles não vão pra rua, eles só sabem ficar dentro do meu quintal! Olha, vamos espionar e vamos ver agora o que que eles vão falar! Se eles vão digitar alguma coisa no chat, pessoal! Ai, Cacilda! Meu Deus, parece que os bebezinhos foram lá pra longe da casa! Eles não devem estar querendo que eu ouça a conversa deles! Vamos ver o que que eles vão conversar agora! Oi, gatinha! Meu pai é chato! Meu Deus! Ele tá falando simplesmente mal de mim pra aquela garota! Vamos ver o que que ela vai responder! Tomara que ela não concorde com isso! Você é legal! Nossa! Ela falou que... Ela falou que o meu filho é legal! Isso já é um ótimo passo! Seu pai é muito chato! Meu Deus, ela me chamou de chato! Peraí! É melhor eu vir para algum lugar mais silencioso para ver o que o bebê... O bebê-aranha vai falar! Tomara que ele me defenda! Mas se bem que ele já tinha me xingado antes! Olha, eu não tenho muito dinheiro! Que isso? A menininha falou isso ou será que foi o bebê... Meu Deus! Ele falou um palavrão! Ai, ai, eu não gosto, bebê-aranha! Eu não te ensinei isso! Que coisa horrível! E ele tá querendo mostrar... Você quer namorar comigo? Terceiro segredo do bebê-aranha! Ele tá pedindo a menininha em namorada... E eles não têm idade pra isso ainda! Meu pai amado, será que ela vai aceitar? Ou não o pedido de namoro dele? O chat da... Ela aceitou! Meu Deus! Eu quero... Mesmo sendo pobre... Mesmo assim eu quero... Meu Deus do céu! Caraca! Eles estão namorando agora! E esse era o verdadeiro segredo do bebê-aranha! Filho, filho! Ah! Ah! Papai! Eu estava espionando vocês! Eu sei de tudo que vocês estão namorando! E eu vou contar tudo pra sua mãe, Gi! Ai! Ai, clica em mim! Papai, clica em mim! Não, não, não! Clica em mim no pai! Não, 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 não! Mas... O que é que você tem que ser meu namorado? Eu não quero namorar você! Quer saber de uma coisa? Eu fiz tudo isso só pra poder descobrir a filha do pobre do bebê-aranha! Mas vocês não me ajudaram! Então eu estou indo embora! Papai! Filho, eu te avisei pra você não dar na moral para interesseiras! Ela só queria roubar a gente! Você se livrou de uma menina muito ruim! Pronto, agora eu vou te pegar e eu vou te levar pra um colégio interno pra te botar numa psicóloga Pra você aprender e pra você ficar tranquilo! Senão você vai ficar deprimido e muito triste! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E aí E aí E aí E aí O que é isso?